Quando você faz um teste de ancestralidade, precisa disponibilizar uma amostra de saliva ou de sangue para fornecer o DNA por um laboratório. Mas como eles deem o DNA? Nesse vídeo, você vai entender a técnica de laboratório mais utilizada nos testes de ancestralidade. Quando falamos dos testes de ancestralidade, estamos falando de ancestralidade genética, ou seja, estamos olhando para o DNA no interior das células das nossas amostras de sangue e de saliva. Mas o DNA é invisível ao olho novo. Então, para saber o que ele pode nos contar, precisamos nos valer de técnicas moleculares que tornam possível saber quais são as nossas variantes genéticas e então relacioná-las com as regiões geográficas de onde supostamente vieram os nossos ancestrais. Basicamente, o que as técnicas moleculares envolvidas nos testes permitem é ampliar, ou seja, aumentar muito a quantidade de material genético, tornando possível a leitura da sequência de bases, das letras, por meio de equipamentos específicos. Temos dois caminhos para conseguir ler o DNA. Sequenciar o genoma todo ou genotipar variantes selecionadas. E aqui você pode estar se perguntando, né? O que é sequenciamento do genoma, genotipagem? Vamos lá entender um pouquinho dessas duas técnicas, então. O sequenciamento do genoma permite identificar toda a sequência de nucleotídeos de bases do DNA todo. Essa técnica, há algumas décadas atrás, era bastante cara e bem demorada, mas com o avanço tecnológico ela se tornou mais barata e mais rápida. Por isso, é muito utilizada em diversos laboratórios para diversos fins, como, por exemplo, na investigação da causa genética de doenças. Já a genotipagem é uma técnica que permite a identificação apenas de variantes genéticas selecionadas. Significa que os pontos do genoma que a gente vai analisar são escolhidos antes de processar o DNA. Assim, das bilhões de bases do DNA, podemos analisar diretamente somente aquelas que interessam para a nossa investigação, como no caso dos estudos de ancestralidade. Mas se podemos olhar o genoma todo, por que usar genotipagem nos estudos de ancestralidade? Uma questão é o custo. Embora sequenciar um genoma completo tenha seu custo reduzido nos últimos anos, ainda assim o valor é relativamente alto quando comparado com outras técnicas. Outra questão é a resposta que os testes podem trazer. Baseados em genotipagem, os chamados painéis de ancestralidade são muito utilizados por diferentes laboratórios e pelas instituições de pesquisa. E eles foram desenvolvidos com base na seleção de variantes genéticas ideais para se detectar as diferenças entre os indivíduos. É como se a gente olhasse para o DNA com uma lupa que maximiza exatamente a informação que a gente quer. Dessa forma, a estimativa de ancestralidade de uma pessoa pode ser obtida com maior precisão. E qual seria o problema de utilizar dados de sequenciamento completo do genoma? Bom, aqui seria necessário um trabalho de bioinformática muito intenso e refinado para fazer a seleção correta e adequada das variantes informativas de ancestralidade. O que torna esse trabalho, o processamento dos dados, muito mais complexo e demorado. E uma seleção equivocada de variantes pode interferir no resultado final do teste. Já ouviram falar no ditado menos é mais? Essa é uma situação em que podemos pensar nisso. Nem sempre um número maior de variantes vai trazer um resultado melhor. Mas as variantes certas podem trazer a informação que a gente está procurando. Mas como saber quão exata é essa comparação dessa informação com as de populações de onde supostamente vieram os nossos ancestrais? Ou seja, quão certeiros são os resultados dos testes de ancestralidade? Acompanhe os próximos vídeos da playlist para descobrir. Acompanhe os próximos vídeos da playlist. Acompanhe os próximos vídeos da playlist.